Bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Davis e esse é o canal do Batuba Guide. Hoje nós vamos bater um papo com o Sérgio, que nessa primeira ocasião vai contar sobre a história do voz de Jibel pra gente. E o cenário é esse. Essa história tem disponível em algum lugar? Não tem lugar nenhum, é minha. Bom. Inscreva-se. Youtube.com.br O Batuba Guide. Receba as boas-vindas do Paraíso. Eu estou aqui ao lado do meu amigo de infância. Sérgio. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado por receber a gente. Isso, isso aí a gente faz com prazer. Nem tudo com prazer. Sérgio, conta um pouquinho de você, qual é a sua relação com a ilha. Você já conhece a ilha, a primeira vez aqui? Não, a ilha, eu nasci em Taubaté e em 1949 o meu pai era militar e ele foi designado a trabalhar aqui nessa ilha. Entende? Que todos sabem que aqui na ilha havia um presídio. Entende? Está aqui, estão as ruínas para comprovar que aqui foi um presídio. E meu pai veio trabalhar aqui nesse presídio. E pegou a família que naquela época era eu e uma irmã. Eu com quatro anos e minha irmã com dois. E viemos aqui para essa ilha, morar numa casinha de sapé, sem luz. Morava na vila? Não, morava na Praia do Engenho. Morava na Praia. Na Praia do Engenho. Então, durante um ano nós moramos ali. E depois desocupou uma casa na Vila Militar, que fica a uns 500 metros daqui mais ou menos. E nós viemos morar na Vila Militar. Ali a gente tinha contato com outras crianças. Entende? E como brincadeira de criança, se brincava de roda, rodava um peão. Entende? Brigavam. Às vezes, como toda criança briga. E na ilha, nesta época, havia gado. Entende? Muita vaca, bois, cabritos. Entende? Havia uma grande criação, inclusive de porcos. Havia muitos porcos na Ilha Anchieta. E no meio desses animais, havia um animal. Um enorme, um bode muito grande. E era divertimento da criançada. Todo mundo se divertia com esse bode. E puseram o nome do bode de gibel. 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 E com o fechamento, entende? Da Ilha Anchieta, pegaram todos os animais da ilha e levaram embora da ilha. Mas não conseguiram pegar o gibel. Entende? E o gibel desapareceu. Com o tempo, foram tirando todo o pessoal da ilha. Sobrou apenas da ilha que meu pai e mais minha mãe, minha irmã, já já éramos cinco. Entende? Nasceram mais três aqui na ilha. Nasceram aqui? Nasceram na ilha. Aqui tinha um hospital, né? Entende? Tudo. Nasceram, então já tinham cinco. Então as brincadeiras continuavam. Mas o bode desapareceu. Que era um dos divertimentos da criançada. Era o bode. E depois foram saindo e ficando apenas meu pai e mais dois soldados. Quando foi um dia... Aqui tem uma igrejinha, uma capela. Só para isso daí, você está dizendo depois da rebelião vocês permaneceram aqui? Depois da rebelião. Permanecemos mais cinco anos na ilha. Mais cinco anos. Quando foi um dia, mais de ano, depois do desaparecimento do gibel, meu pai plantava, plantava milho, plantava abóbora, plantava feijão aqui na ilha. Então, quando foi um dia, eu enfrente a capela, tem uma capela ali. Eu enfrente a capela, olhando para o Morro da Represa, que hoje ele é todo reflorestado. Um reflorestamento natural. Entende? Ela se recuperou. Como era tudo pelado, eu tive a impressão de ter visto o bode gibel passando no alto do morro. Aí, meu pai vinha vindo, se aproximou, falei para o meu pai. Pai, eu vi o bode gibel. Ele me pegou para a orelha, deu uma torcida na orelha e disse para mim, isso é para você largar a mão de ser mentiroso. Ele falou, pai, eu não menti. Ele falou, então você está inventando. Entende? Você está criando coisa que não existe. Bom, eu chorei. Entende? Falei, vou levar para o chão de orelha sem dever, né, cara? E você contou para ele com desejo de ir atrás. De ir atrás do bode. Eu gostava do animal, cara. E todas as crianças gostavam. Afeto, né? É, mas ainda tinha uma meia dúzia de criança na ilha. Quando foi no dia seguinte, no mesmo horário, eu fiquei em frente à capela novamente, olhando para o morro e tornei ver o bode. Eu tornei ver o animal. Falei, mas eu não vou falar nada para o meu pai, porque esse é o avô apanhar agora. E fiquei quieto. Quando foi no dia seguinte... Você tinha que idade? Eu tinha nove anos. Nove anos. Nove anos. Eu falei para o meu pai, pai, o negócio é o seguinte. Eu vou falar uma coisa para o senhor, mas quero que o senhor esteja junto comigo. Mas o que você quer, menino? Eu falei, vem aqui, fica comigo. Fica comigo aqui. Falei, o quê? Eu estou perdendo tempo, tenho que rachar lenha. Entende? Fazer almoço de amanhã ainda. Eu falei, fica um pouquinho comigo, pai. Ele foi ficando ali comigo. Até que o bode apareceu, eu falei para ele, olha lá. Puxa a minha orelha de novo. Ele falou, desculpa, meu filho. Desculpa. Falei, não, agora o senhor viu, né? Ele falou, mas ele ficou rebelde, ele não vai voltar mais. Eu falei para ele, pega umas espigas de mídia lá da plantação, leva lá no lugar, ele vai parar para comer. E o senhor vai trazendo, cada vez mais perto, o senhor traz o bode de volta. Ele vai ganhando a confiança, vai conquistando. Eu quero o meu amigo de volta. Uma boa estratégia para uma criança de milhão de anos, hein? Eu quero o meu amigo de volta. Aí ele fez. Fez e foi trazendo, trazendo até que o bode voltou. Foi a alegria da criançada que ficou na ilha, né? O bode era tão maluco, estava tão acostumado, que ele afastava, ele ia afastando, entende? Dois, três metros. Aí ele dava uma corridinha, levantava as duas patas da frente, levantava, batia as patas no chão e encostava a cabeça da gente, entende? Montava nele, divertia. O bode pulava, era um ponto de um divertimento. E quando foram embora, teve um preso aqui que se chamava Farias Júnior. Esse Farias Júnior é o que tem a história, para mim, é o que tem a história mais bonita da Ilha Anchieta. A história de um preso. Porque eu convivi com ele e conheço a história dele. E o seu Farias Júnior achou por bem criar cabrito na ilha. E pegou o bode, prendeu o bode aqui, nesse pavilhão. Nesse primeiro pavilhão. Prendeu o bode para o bode não fugir mais. E pegou uma canoa que ele tinha, foi em Ubatuba comprar duas cabras. Para voltar. Só que quando ele voltou, o gibel estava morto. Ele se bateu tanto para querer fugir, que ele estava morto dentro do pavilhão. Aí veio aquela puta tristeza, isso aqui. Ele já soltou as cabritas, não quis criar mais. E ele era preso aqui na Ilha Anchieta. E devido a ele ter protegido as mulheres e as crianças no dia da rebelião, ele foi posto em liberdade. Porque ele também foi julgado, porque ele estava aqui na ilha, ele foi ouvido. E devido à história dele, o juiz chegou à conclusão que ele não devia àquele crime que ele estava pagando. de 45 anos de cadeia. Não é possível que um homem tenha cometido o crime que ele está pagando, se aqui ele ajudou as mulheres e as crianças. Porque ele estava condenado por ter assassinado duas filhas e a esposa dele. Mas foi num acidente de carro. Ele brigando com a mulher dentro do carro, o carro capotou. Morreram as duas meninas. E ele ficou vivo e a mulher também viveu um determinado tempo entregando que ele jogou o carro no precipício de propósito. Então ele estava condenado. Aqui ele ganhou a liberdade. Quando falaram para ele, agora você está livre, você pode ir embora. Ele falou, não. Aqui eu provei a minha inocência. Eu não quero ir embora daqui. Ele falou, mas você vai, vai ter que ir. Mas como existia algumas famílias aqui ainda, que ficaram, puseram ele na padaria, que ali tinha uma padaria. Então ele fazia pão. Então ele dava um alimento para ele e ele fazia pão para as famílias que ficaram na ilha. Até que ele começou a namorar a filha de um funcionário, casou-se com ela. Teve duas filhas. E permaneceu na ilha. E nós, em 1959, meu pai estava quase aposentando, veio um outro policial no lugar do meu pai para ficar aqui. Nós fomos embora. Mas eu não conseguia deixar a ilha. Eu pegava bicicleta em Talbaté, vinha para a estrada ruim, levava 15 horas pedalando em estrada ruim, pegava uma canoa, pegava uma canoa no saco de ribeira, vinha na ilha, no remo. Mas eu queria estar na ilha. Então eu estava sempre com eles. Criado aqui. Até que ele aposentou também e teve que sair da ilha. E saindo da ilha, morreram, faleceram. A esposa e as duas filhas dele. Meu Deus. Aí ele pôs uma quitanda em Ubatubo, hortifruti em Ubatubo. Só tinha ele. Então ele começou a ganhar dinheiro. E com esse dinheiro, ele conversou, na época não lembro quem era o prefeito, e comerciantes de Ubatuba, compraram o terreno e fizeram um asilo. e o Ubatuba. E ele, com 95 anos, ele morreu no asilo. O nome dele era Farias Júnior. Então, para mim, a história mais bonita da Ilha Anchieta é essa história do Bode de Bell e Farias Júnior. Confira outras histórias da Ilha Anchieta em nosso canal. Conheça Ubatuba com profissionais de turismo. Inscreva-se e receba as boas-vindas dessa comunidade de pessoas apaixonadas pela Ilha Anchieta e por Ubatuba. Valeu! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho